Fala pessoal, voltando aqui com a Fender Regulagem preliminar feita O braço estava mal encaixado no troco Acreditem se quiser, ele não estava encaixado até o fundo Não tinha nenhum calço e o braço estava bem inclinado para trás Já corrigi a ação das cordas pensando nisso As oitavas, a altura dos captadores O braço está bem reto Tem um leve alívio aqui O que acaba sendo bom pensando em mudanças climáticas Vamos lá O braço O braço está bem reto 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 abaixa, não está socada, como eu costumo dizer o lado agudo, se baixar mais do que isso já tem um trastejamento extensivo só vou verificar se eu tenho que subir um pouquinho os bordões, mas vou esperar estabilizar realmente, porque eu mexi em bastante coisa então, se você gostou não se esquece de curtir, se inscreve no canal ativa o sino de notificações e para quem quiser e puder, só clicar no valeu demais, que eu agradeço muito saúde Bruce, meu nome é Eduardo muito obrigado e até o próximo vídeo